Gente, olha, agora o assunto é saúde aqui no Vermais. Infelizmente, é nesse período de festas de carnaval que surgem muitas doenças entre os jovens. Entre elas estão o HPV e a mononucleose, duas doenças silenciosas que podem ser fatais. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o doutor Aleixo Reis, coordenador da campanha Carnaval Seguro aqui em Joinville. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigada pela sua presença. Doutor Aleixo, então, das doenças aí que a gente estava falando, tem HPV e mononucleose e tem essa campanha contra essas doenças. Conta um pouquinho dessa campanha pra gente. Então, essa campanha é uma campanha feita pelo Grupo Qualidade e Saúde. Esse grupo é o maior grupo de dentistas do Brasil, ok? E ele tem como meta da qualidade de saúde, qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Pra isso a gente faz uso das campanhas odontológicas, onde a gente leva pra população informações importantes sobre a saúde bucal das pessoas. Então, eu tô mostrando aqui pro pessoal de casa, beijo bom é de boca saudável. Então, essas duas doenças são transmitidas pela boca mesmo, através do beijo? Exatamente. O HPV e a mononucleose, elas são transmitidas através do contato íntimo entre uma pessoa e outra. Uma pessoa e outra. Pode ser, por exemplo, através do beijo, relações sexuais desprotegidas, ou compartilhando utensílios, né? Como copos, talheres, dessa maneira. Então, o contágio é muito fácil e muito rápido. Então, as pessoas, elas precisam estar atentas à sua saúde bucal pra que esses vírus não venham causar problemas bucais nas pessoas. Nas pessoas, entendi. E qual que é a gravidade? Porque a gente falou ali, eu falei no começo que elas são fatais, né? Mas qual que é a gravidade dessas doenças? Como é que elas começam a se manifestar? O HPV, principalmente, é uma doença, é um vírus que ele tá muito relacionado ao câncer. Então, as pessoas hoje em dia, a população em geral, tem poucas informações sobre o câncer de boca. E o câncer de boca está aumentando muito, principalmente aqui na região sul do Brasil. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, em 2016, foi diagnosticado 15 mil casos de câncer na boca. Desses 15 mil, 5 pessoas vieram a óbito. Então, isso se deve muito ao fato de que as pessoas, às vezes, não procuram fazer o check-up odontológico da mesma maneira como, às vezes, faz o check-up médico, né? Então, esse tipo de informação que a gente tá passando pra população. Fazer o check-up preventivo digital, que a doutora Carol tava falando aqui. Que ela falou um pouquinho antes pra gente. Então, tem que fazer esse check-up igual a gente faz no corpo todo. Tem que cuidar da boca também, né? Exatamente, é. Porque a gente sempre tem que trabalhar na prevenção. Uma doença em estágio inicial, uma lesão em estágio inicial, é facilmente tratada, ok? Mas se você deixa isso passar, então, quando o paciente percebe sozinho, às vezes, já tá no estágio avançado. E daí, o tratamento é mais difícil. Por isso, talvez, que tem tantos casos de óbito também. Porque as pessoas não estão bem orientadas a procurar um dentista a cada seis meses. Todo mundo sabe. Mas na correria do dia a dia, a gente sabe que, às vezes, deixa passar, né? Mas quais que são os sintomas? Como que a pessoa começa a achar que ela tá? Mas quais são os sinais, né, do HPV? Então, o HPV, tá? Ele pode gerar pequenas lesões na bochecha, na gengiva, na língua, na garganta até. Pequenas feridinhas que demoram pra assarar, entendeu? Pode gerar verrugas também, como se fossem verrugas, tá? E, às vezes, a pessoa não percebe. Porque bem no início, é assintomático. Ou seja, não tem nenhum sintoma. É aquela doença silenciosa. Silenciosa, exatamente. Então, o importante é estar fazendo o check-up a cada seis meses, porque o dentista é que vai estar diagnosticando essas lesões em estágio iniciais. Porque o dentista é como se fosse o médico da boca, né? Então, assim como você vai fazer o seu check-up médico, também precisa fazer o check-up odontológico. Tá, a gente falou da prevenção, mas tem tratamento também, né? Depois que a pessoa já está com o HPV, como que é feito o tratamento? Não, o tratamento é das lesões, ok? Não tem como se retirar o vírus uma vez que a pessoa está infectada. Então, a gente trata as lesões. Tendo uma ferida, uma verruginha, que nem essa que eu comentei, então o doutor vai tratar. Às vezes, é um tratamento cirúrgico, precisa remover, né? Mandar pra biópsia, se necessário. Depende do grau ali. Depende do grau, exatamente. Mas, isso está a cargo do doutor, daí, avaliar o que precisa ser feito de acordo com o exame. Então, tá certo, doutora Leite. Então, qual que é o recado aí que você deixa pro pessoal nesse carnaval? O recado é que todo mundo aproveite bastante o carnaval, mas não esqueça de, na volta, visitar o dentista, fazer o seu exame preventivo digital, ok? E, pra maiores informações, estamos à disposição da Clínica Ortovita. Obrigado. Tá bom, então. Muito obrigada, doutor. Jóia.